Gente, estamos aqui com couve, tem uma coisa que eu gosto de fazer com couve, vou tentar colocar isso aqui, acho que ainda não vai dar para ela ver. Aqui, esse aqui eu sempre gostei de fazer, eu posso deixar aqui, assim, para que tenha sabor. Para mulher, terapia, sempre gostei de ficar com couve, ficar com couve, já até comprei aquele negócio para ficar bem fininho, mas não gostei, eu gosto de ficar, e eu gosto desses talos, não estava esse aqui, meu marido não gosta não, mas eu gosto. Estou falando baixo, porque ele está ali, e a Elson está lá dentro, assim que eles chegarem, vou desligar o vídeo, mas eu quero só mostrar para vocês, e eu gosto de ficar fininho, gente. Não gosto de deixar grosso, porque eu amo couve, eu adoro couve, gosto demais. Mas, eu só mostrar para vocês, vou mostrar o meu arroz, que eu faço cozido, e hoje o meu marido está, tem esse meio som de uma, tipo uma rinite, sabe? E eu fiz o meu arroz, e eu fiz a cozinha, ele ia fazer uma costela, mas falei que eu tive que cozinhar. E eu vou picar tudo, vou mostrar para vocês o arroz, para vocês verem, porque senão eles vão chegar, então eu vou picar lá. E aí, assim, é isso, e eu gosto mesmo, gente, sempre gostei de picar, deixando essa coisa, vocês verem. O arroz está aqui, a canamóia, tem páprica, tem um monte de temperinho, que é esse temperinho, viu? E o brócolis que eu gosto, coloquei só o grosso, e coloquei um monte de trem aí no meio. Essa é a minha costela, mas eu estou todos com casca, viu? Eu gosto. E é isso, beijo, tchau, tchau.